Eu dou-me descansado porque a semana foi bem trabalhada, bem feita, porque o nosso objetivo é trabalhar bem para chegar ao jogo, ao fim de semana, ao jogo e conseguir o nosso objetivo com os três pontos, por isso vou descansar juntamente com a minha família, com os meus filhos, porque a semana foi bem trabalhada e os jogadores conseguiram o nosso objetivo com os três pontos e agora começar a pensar amanhã que já temos treino e depois no jogo com o Vitória. O Vitória